Olha, eras capaz de ir às notícias? Eu era capaz, mas eu acho que quem vai agora é este... Sou eu? Então vamos, é Mara. Temos aqui notícias para vocês e eu acho que vocês vão gostar da primeira porque acaba de ser registada na Comissão Americana de Eleições uma proposta de candidatura à presidência de Dwayne The Rock Johnson. Sabe quem é o The Rock? Muito bem. Mas vai fazer um bom, bom papel, bom trabalho. Pensei que ias falar dos abdominais também. O ex-wrestler e atual ator mais bem pago do mundo já tinha mandado umas bocas sobre isso, de concorrer à presidência no Instagram e agora as coisas estão a encaminhar-se para serem oficiais. A ideia de ter um presidente americano chamado A Rocha ficou menos estranha nos últimos meses que o cara que foi ocupado com um calhau. Uma jovem... Viste o que eu fiz aqui? Ouvi. Ouvi-se mais ou menos. Não tem mal, pode seguir. Uma jovem de 19 anos do Arizona ganhou o jackpot da raspadinha uma... Semana? E quanto? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. É que ele faz-me rir. Puxa para trás. Puxa para trás. Esquece. E agora vamos outra vez. Então vamos lá. Podem pôr outra vez a piada do The Rock. E seguimos a piada do The Rock. Vá. Ninguém viu isto. Ninguém vê. Passo de conta. Então vai, daqui. Vai. A ideia de ter um presidente americano chamado A Rocha ficou menos estranha nos últimos meses, em que o cara que foi ocupado por um calhau... Perceberam? Esteve uma desgraça à primeira vez. Porque o Trump... Está bem. Estou cego. Agora vem. Uma jovem de 19 anos do Arizona ganhou dois jackpots da raspadinha numa semana. Boa, muito bem. E quantas raspadinhas vocês acham que ela comprou para conseguir este efeito? Além de adivinhar... Alguém consegue adivinhar estas duas? Porque isso foi o que aconteceu. Ela comprou duas raspadinhas, dois cartões... Em duas ganhas duas vezes? Tu costumas jogar nas raspadinhas, não? Não. Eu não jogo nessas coisas. Eu acredito naquela teoria de que é mais fácil levar com um raio em cima do que ganha ou melhor ou a raspadinha, portanto... Muito bem. É uma excelente teoria. Anda a raspar, sei lá, o CC a ver se ganha. Muito bem. Raspa essa raspadinha. Qual é o número para as pessoas ligarem para poderes... Talharam o talento? 206, 606. Liga. O Gangnam Style deixou de ser o vídeo mais visto sempre no YouTube esta semana. É que ele tinha uma dança. Eu já não me lembro da dança. Mas tu eras todo o género de ser capaz de fazer a dança. Então não sou. Vamos continuar a notícia. Quanto foi ultrapassado por See You Again do Wiz Khalifa ou homenagem a Paul Walker da banda sonora de Fast and the Furious 7. Atualmente os dois vídeos estão separados por menos de mil milhões de views. Epá, é uma coisa pouca. Epá, mil milhões no quem é que está a contar. Sim, quem é que não consegue? Trocos. Por isso ainda há hipótese de Psy recuperar. Mas esta é uma daquelas guerras que ganha o Psy ou ganha o Wiz Khalifa. Perdemos todos. Pronto. Gosto de acabar nesta nota positiva. Não queres fazer a dança do Gangnam Style? Eu genuinamente não sei a dança do Gangnam Style. Eu acho medo lá a música do Gangnam Style. Mas tu sabes... Não, mas eu acho que tu sabes. Tu tens cara de quem dança. Não, mas o mais giro era nós dançarmos a música do Gangnam Style com esta que está a dar. Fazemos a coreografia que faz. Oh, mim, mas eu não me lembro. Eu não sei o quê. Opa, Gangnam Style. Ah, pois é assim. Opa, Gangnam Style. Eu não sei. Sem Macarena. Não, mas é que ele tinha uma dança. Até era um bocadinho ordem na deca. Mas pronto. Era. Achas que o Psy casava com uma mulher mais velha? Não, mas eu não me lembro. Não, mas eu não me lembro. Obrigado.